E aí pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui do meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Você se preocupa com o seu sigilo financeiro? Essa é uma pergunta que eu acho que você talvez nunca tenha se feito, mas você acha que se fez ou acha que se preocupa, mas talvez você não tenha feito ela de maneira sincera. O que eu vou te falar nesse vídeo aqui pode me gerar alguns dislikes, principalmente por um grupo de pessoas, tá? Mas eu não tô preocupado com elas, não. Tô preocupado com você. Eu acho que você que tem que receber essa informação. Bom, vocês sabem que dentro da mágica, né? Mágica não existe, existem truques, né? Existe aquela enquadrada como ilusionismo, né? E basicamente a principal característica do ilusionismo é quando você tira a atenção de um fato, onde você vai realizar o truque, pra um outro. E aí você consegue realizar o truque, ninguém percebe, pronto. Apareceu a mágica. E, de fato, existe um ilusionismo gigante em algumas coisas que acontecem com a gente no mercado, não só no financeiro, no mercado geral, mas eu vou meter o mercado financeiro aí. Muitas vezes a gente recebe contatos de vendas, né? Contatos de pessoas querendo que a gente faça um serviço, ou contrate um serviço. E, às vezes, existe um ilusionismo também nesses contatos. E, às vezes, a gente não percebe, porque, às vezes, é muito bem feito. E, dentro desse ilusionismo, às vezes, acontece de uma pessoa te ligar e falar assim, ô, fulano, tudo bem? Beleza? Então, eu tô te ligando, porque aqui a gente trabalha no mercado financeiro, nós somos uma empresa assim, assado, assado, e a gente presta um serviço assim, e começa... Então, você gostaria de ter essa assessoria, ou essa orientação, ou esse serviço, ou essa consultoria, o que quer que seja o serviço, né? Para a sua vida financeira e tal, você... Pô, beleza, interessante, gostaria, né? Legal, mas me diz aí, como é que é? Ah, assim e tal, e você começa a conversa. Quando isso acontece, já houve ilusionismo, né? Já foi desviado o foco de uma situação e você não se deu conta. Qual é a situação para onde o foco não foi colocado? Você raramente pensa para pensar como que aquela pessoa obteve o seu contato, não é verdade? Como que aquela pessoa obteve o seu contato? Você falou que pensa para pensar. Pensa para pensar? Para para pensar. Segue o jogo? Segue. Beleza. Então, vamos lá. Como que você parou para pensar, né? Pô, agora eu me confundi, pô. Vamos lá. Como que você... Você não para para pensar como que a pessoa pegou o seu contato. Você não pensa nisso. E como que a pessoa pegou o seu contato? Como é que ela será que ela teve o seu contato? Quais informações essa pessoa tem de você? Como que suas informações foram parar ali naquela ligação daquela pessoa que está te ligando, né? Antigamente, o que que acontecia na maior parte dos contatos de venda, dos contatos comerciais? Antigamente existia o catálogo. Então, você tinha empresas que tinham lá nas páginas amarelas, né? Era assim. Eu, de área comercial na década de 90, trabalhava dessa forma. Você pegava lá um catálogo e você via várias empresas e você ia mapeando aquilo ali e fazendo ligações, porque aqueles dados eram públicos e daí você ia ofertando alguma coisa, ia criando um relacionamento, visitava, conhecia e tal, tal, tal e ia adiante nesse processo comercial de fechar alguma coisa dependendo do que você trabalha, né? Então, era uma coisa, uma informação pública que você não se preocupava muito porque a pessoa viu no outdoor, né? Que tinha também bastante, ou na lista telefônica ou em qualquer lugar, tá? Ou mesmo na internet, não sei o quê. Só que nesse assunto de mercado financeiro, as informações, em tese, elas deveriam estar protegidas sob sigilo, né? Então, eu acho muito estranho como pouca gente se dá conta disso. Como é que você foi contactado para alguém que quer te dizer se você tem endereço de investir? Bom, repara o seguinte. Mais de 60% da população brasileira tem problema com endividamento, certo? Então, você recebe uma informação, alguém sabe que você não é o 60%, né? Então, quer dizer, já existe uma informação um pouco mais qualificada aí. E como é que você reage com isso? Você acha que isso é uma coisa importante? Você acha que isso é uma coisa que deve ser feita? E aí, eu vou falar aqui coisas extremamente verdadeiras, né? De forma nua e crua. Existem listas de prospects, né? Que algumas empresas compram. Base de dados com informações suas. De onde saem essas listas? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu já vi, por exemplo, listas saírem de bancos. De bancos com dados pessoais. Né? Pessoas que às vezes trabalharam no banco. E aí, ela vai e pega uma lista de clientes, uma coisa assim. O que, cá entre nós, nem legal é. Né? E começa a fazer ligação. E bota uma equipe, né? Do chamado cold call, ligação fria, né? Pra você... Equipes, equipes. Tem empresa que tem mais gente fazendo ligação fria do que atendendo um investidor de fato. Com uma série de ligações. Com uma série de ligações. Então, onde que essas informações foram parar? Então, é diferente, por exemplo, se você tem lá um relacionamento com uma pessoa que trabalha lá no banco e você saiu. Essa pessoa te conhece. Então, vocês criaram um relacionamento. É natural que ela, de repente, faça um contato com você. Se ela mudou de instituição, alguma coisa assim. Agora, será que é normal uma pessoa que nunca te conheceu, que nunca te atendeu, ter essas informações? E que tipo de informação ela pode ter? Será que ela sabe quanto você tem de investimento? Só que aí, algumas pessoas perguntam. Tá, mas como é que você conseguiu meu contato? Quem te deu meu contato? Só que é muito pouca gente que pergunta. Então, assim, será que não valeria a pena entender melhor isso? E existem alguns argumentos muito manjados no mercado financeiro pra pular essa objeção. Muitas vezes, alguns dizem assim. Ah, eu peguei o seu contato porque algum conhecido seu participou de algum evento da nossa empresa e me deu o seu contato pra eu ligar. Aí, se você perguntar assim, mas quem foi? Dificilmente você vai ter essa resposta. Não tô dizendo que todo mundo que faz isso, faz de maneira errada, mas um grande grupo faz. Um grande grupo pega os seus dados sem necessariamente ter sido dessa forma. Então, você se sente confortável com isso? Você não se preocupa como é que os seus dados são tratados por quem? Tipo assim, você vai começar um relacionamento com uma pessoa que pegou os seus dados de uma forma que você não sabe qual é. Dados sigilosos, dados financeiros. Você não se preocupa em se relacionar dessa forma? Quem garante que os seus dados serão protegidos depois? Aí você pode pensar, André, mas você tá sendo terrorista porque os negócios precisam crescer e captar clientes. Beleza, mas eles precisam obter dados de maneira duvidosa? Eles precisam pegar informações sigilosas suas que deveriam ser guardadas às sete chaves? Será que precisa mesmo? Eu acho que não precisa. Eu acho que não deve. Entendeu? Então, assim, como eu falei pra vocês, na minha própria experiência comercial pessoal, antigamente você usava a lista telefônica, fazia os contatos, era aquela informação. E a partir daí você ia descobrindo as informações. Você não pegava uma lista de cadastros de clientes de banco do segmento personalité ou premier ou estilo ou não sei o que e sabia todas as informações? Não era assim. Você ia trabalhando os contatos, era natural. Então, uma coisa que eu me pergunto, se o mercado financeiro é uma coisa tão relacionada à confiança, tão relacionada a um relacionamento sério e íntegro e tudo mais, é o seu dinheiro, é a sua vida pelo qual você trabalhou e foi constituindo esse patrimônio ao longo de tanto tempo, será que isso não deveria ser uma coisa importante? É possível para as empresas, de uma forma geral, trazer novos clientes sem fazer isso? Sim, é. É uma questão de opção. Entendeu? Inclusive, eu não gostaria de forma nenhuma, como muita gente conhece aqui, o meu canal tem uma proposta educacional. Eu não gosto de misturar o trabalho com a minha empresa lá de investimentos. Mas, já tem um tempo que, por exemplo, 100% dos clientes que vão para lá vão porque eles pedem para ser atendidos. Ninguém liga para ninguém para ofertar nada. Então, é possível. Eu te digo que é possível. É uma questão de opção. Então, qual o grau de confiabilidade de uma relação financeira que você possui com qualquer prestador de serviço nesse mercado financeiro? Com o banco, com a corretora, com a empresa de assessoria? Qual o grau de confiabilidade que você tem em uma relação que, para começar isso, obteve seus dados, que deveriam ser sigilosos, sem sequer ter sua autorização? Sem nunca você ter concedido esses dados? Você não acha isso preocupante? Você não acha que isso deveria te preocupar? Eu acho isso extremamente grave, extremamente importante. E eu acho que isso deveria te preocupar. Porque isso me preocuparia. Isso me preocuparia. Então, toda ligação que eu recebo de oferta de qualquer... Nem mercado financeiro só. Qualquer coisa. A primeira pergunta eu falo. Quem te deu o meu contato? Para mim, essa é a pergunta chave. A pessoa precisa me convencer disso. Isso. Porque não é possível. A gente sabe que fulano vende lixo para fulano. Beleza. Mas tudo bem. Mas eu não preciso aceitar isso, né? Eu não preciso aceitar isso. Eu não preciso aceitar ou querer me relacionar com uma empresa que tem essa prática. Ou com um banco que tem essa prática. Ou com uma corretora que tem essa prática. Ou com uma empresa que tem essa prática. Ou com quem vende, sei lá, qualquer outra coisa. Eu não preciso. Eu não quero. Da mesma forma como eu odeio aqueles caras que te mandam um cartão sem você pedir. E depois sai mandando fatura, com anuidade, com não sei o que. E você tem que passar um sufoco para cancelar aquele troço. Não são práticas que eu acho legais. Não gosto. Não quero ter uma relação de longo prazo assim com alguém. Então, tema realmente reflexivo também. E que eu acho que você deveria pensar muito seriamente com quem você estabelece as suas relações sobre investimentos, sobre finanças e tudo mais. Porque isso é uma das coisas mais sensíveis na sua vida. É ali nos seus investimentos que está o resumo do seu sucesso financeiro, da sua vida, dos seus esforços, de tudo mais. Tem muita energia nisso aí. Então, eu acho que você deveria ser bastante cauteloso com isso. E sempre procurar quem pudesse te proporcionar esse grau de confiabilidade que eu estou te falando. Tratar realmente você como uma pessoa e que merece todo o sigilo que deveria existir sempre no mercado. Beleza? Então, se você gostou dessa dica, se você gostou desse soco no estômago, você curte aqui. E você, na verdade, se você gostou, talvez seja assim. Se você não gostou do soco no estômago, talvez você deva curtir. Deve ser o contrário. E se você gostou, se inscreva no canal para receber mais dicas. E entre no blog de valor.com.br para você aprender a tomar suas decisões de investimento. Para você sempre ser o protagonista da sua vida financeira. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.